O que é, mano? Eu quero sentar nesse bequinha aqui, ó. Opa! Ih, esse bequinha não. Tava achando que era uma tartaruga, mano. Que bonito! Um bom lugar pra pescar. E nós tamo aí, filho. Muito bom dia, muito bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Tamo aí hoje, ó. Região da Ilha do Fraide, tá? Ilha do Fraide, lá. Pra ver só a ponte está na Ilha do Fraide. Aqui nós estamos no Iate Clube. Vamos fazer uma pescaria aqui hoje. Fazer uma brincadeira aqui, né? Na região do Iate Clube, Ia do Fraide. Vamos nas baixas da Ilha do Fraide. Pescando com material light hoje, né? Material aí até 15, 10 libras. Vamos trabalhar plug, vamos trabalhar jump jig. Vamos trabalhar camarão com jig head. Camarão de 7 centímetros. Plug vai de 65 até 90 no máximo. Talvez lá atrás a gente coloque um plug 110 aí, 120. Jig head de 7 a 10 gramas. Não passa disso, beleza, galera? E o jumping jig de 12 a 15 gramas. Lulinha, sapinho, vários tipos de isco. Então você que já está curtindo o visual, já está curtindo o vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário. Se não é isso, Fala, galera. Chegamos aqui no primeiro pesqueiro, tá? Só um confere aqui na bateria da câmera. Está na metade. O GoPro já está cansado. E aqui é o seguinte, aqui eu vou tentar um camarãozinho, tá? Emanjá, aqui, demanjá fica atrás aqui. Tem uma pedra ali, ó. Fica sempre de olho, tá, galera? Antes de você chegar próximo, assim, da estrutura, fica sempre de olho, né? Ó, tem uns peixes ali, acho que é tainha. Porque, ó, tem uma pedra ali, ó, tá vendo? Não dá para a gente ver ela, mas... Tem ela ali. Maré cheia. Um pouquinho complicado. Trabalhando aqui tranquilamente. Pegando maré. Vazando. A espada pulou com a minha isca na boca. Filha da mãe soltou. Vocês viram? Espada. Ai, desgramada. Estou sentindo uns toqueszinhos em ela. Aí, galera, primeiro peixinho aí, ó. No camarãozinho. O que será? A Bahia já está estreada, hein? Espada. Falei que tinha elas aqui, ó. Elas vêm dando uns totozinhos, 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 ó. E aí, agora, tem que ter cuidado, tá? Ó, segurou aqui. Não aperta muito para não matar ela. É um peixe muito frágil. Aí, soltou aí a espada, ó. Vai arrumar uma mordência? Não vai, não. Não vai mesmo. Aí, o camarãozinho aí, ó. Dez gramas. Eu aqui não vou tomar uma bocada desses dentes aí, meu amigo. Vamos embora. Bora para mais. Ó, já identifiquei que tem uma pedra ali. Mas eu já sei da pescaria passada, ó. Tá vendo lá? Quebrou onda. Então, você tem que... Antes de chegar no lugar, você ir entrando, galera. Dá uma volta. Olha. Você não vai perder o horário do peixe por causa disso, não. Tem que lembrar também que a sua segurança tem que ser em primeiro lugar, né? O peixinho aqui no jump jig aqui. Não sei o que é, não. Tá parecendo ser espada. Acabei de botar o jump jig. Um badejo. Badejo. Aí, galerinha. Badejinho. Do jump jig aí, ó. Olha aí. Coisa mais linda de Deus. Esse peixe aqui, galera. Esse peixe aqui. Olha lá na boca dele o que ele estava comendo, ó. Ó. Eu não vou atrapalhar a refeição dele, né? Ele fez tanta força, tadinho. Porque ele chegou a cuspir o peixe para fora. Jump jig aí. O pindoca que a gente falou, tá? 12 gramas. E olha aí. Que peixe lindo, cara. Maravilhoso. De coloração de tudo. Ó. O que a gente vai fazer com ele, ó. Isso aqui, ó. Eu vou ver a vida para ele, mas ele vai numa... Vai numa velocidade, meu amigo. Você está doido. Ai. Pindocô. Devagarzinho. Devagarzinho. Bem trazendo. Levantando jig. Vem bem pegando fundo. Que aí a gente pega esse tipo de peixe. É um peixe de pedra. Peixe que fica mais... Enloca, assim, no fundo, tá? Não é um peixe que dá na meia água, por exemplo. Então, com esse trabalho mais lentinho. Tirando um pouco o jig do fundo. Você consegue pegar mais esse tipo de peixe. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos para mais. Mostra. Peguei um. Ih, meu leme quebrou. Justo agora o leme quebra. Eu com um monstro engatado. Meu Deus. Rapaz, é um peixe grande aqui. Não sei o que é, não. Tava achando que era uma tartaruga, mano. Mas ela não subiu até agora. Você tá doido. Vou passar agora aqui já. Camarãozinho, galera. De novo. O mesmo camarão do Pampo. Ai, meu Deus. Trabalhinho. A varinha do AliExpress trabalhando aí, ó. O que que é? Eu não sei, galera. Vai estar vindo. É tartaruga, não. Se não, eu tinha dado as caras já. E tinha corrido muito mais. Ó. Passa a espada também. Eu tô com material light. Tem paciência essa hora. E meu leme, meu cabo de aço do leme quebrou. Olha. Isso tem que deixar apagar, ó. Deixa correr. Deixa cansar. Não pode se afobar nessa hora. É nessa hora que o pescador perde o peixe. Eu não sei como é que tá escado lá. Eu posso perder qualquer momento. Então, eu tenho que ter paciência. E a linha esticada direto. Rapaz, é peixe de fundo, cara. Olha isso. Você tá doido? Você não faz nem ideia do que que seja. Tamanho do robalo, meu amigo. Tá dentro, galera. Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro! Olha o tamanho disso! Olha lá o camarão. Olha o camarão MDS, meu leme quebrou. Galera, ó. Ó, ó. Quebrou. E tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência, meus amigos. Tem que ter paciência. Rapaz do céu! Olha o tamanho dessa criança aqui, meu Deus. Olha aí. Olha aí. Olha. Olha lá o camarão MDS. Onde é que foi, galera? Olha aí. Olha aí, Bruno. Aê, Bruno. Tá mais o robalo? Você é louco. Olha aqui no cockpit. Olha aí. Jesus. Ai, obrigado, papai do céu. Obrigado, meu Deus. Eu amo esse peixe. De paixão roubá-lo. Amo de paixão roubá-lo. Aqui, ó. Roubá-lo, ó. Ó. Olha isso. Olha o tamanho desse peva. Graças a Deus. Obrigado, senhor. É o que tá aí, ó. Matando espada a pau, filho. Vamos atrás da outra. Aí, galerinha. Não me teleportei, não, tá? A gente tava lá, eu tô aqui. Agora, vamos fazer uma pescaria mais com baixa, com o mar aberto, ó. Eu ia pescar ali, mas tem uns mergulhadores ali, ó. Vai atrapalhar, ó. Mas dá pra pegar peixe ali, não. E aí, a gente vai pendocar aqui na baixa. Lembra que eu falei com vocês? Peixe lá na espuma. Tem uma espuminha ali. Vamos ver se tem um peixinho ali. Opa. Bateu, mas não ficou, não. Agora ficou. Olha aí, ó. Parece a xixar. Lá na espuminha, viu, galera? Nossa, a mãe tem que pagar pra não rasgar a boca do peixe. Isso. Vem regular na carretilha. Sargão, véi. Sargão. Ai, moleca. Olha aí, galera. Tamanho do sargo. Eita. Mostra aí. Ó, jump gil. No terceiro arremesso. Esse cara é meu maluco aqui. Onde é que você tem que fazer? Deixa aí em casa. Sem julhar e agradecer. Adeus. Todo dia. Todo dia. Todo dia aí, ó. Foi no gig. Foi no gig. Aqui. Vou mostrar a galera de casa aí, ó. Olha aí, galerinha, ó. Gigzinha pindora. Pindocazinha aí com dois portfuck. Aí, ó. Sargo aí, ó. Pescaria lá na espuma, ó. Pedra no fundo. E aí nós saímos de um lugar que é pedra, mas pro outro lugar de pedra, mas tem uma diversidade de peixe diferente. Aí, ó. Vamos que vamos pra mais. Calma, deixa ele correr. Abre um pouco a fricção. Essa eu vou parar pra gravar, filho. Que eu tô doido que você pega o pampo. Aí, só chama o caiaque pra fora. Retrazinha devagarzinho. Falei que você varre a lateral da pedra. Aí, ó. Ó, vim. Ó, vim que eu não vou te atrapalhar não. Não se preocupe. Caraca, eu tenho uma chamadeirinha. Ai, ai, ai. Não é possível. Bora, meu amigo. Ó. Só segura, só segura. Calma. Só segura. Só segura. Bota a papagalinha, ó, Elk. Senão ele pode rasgar a boca e você perdeu o peixe. Não, tá do lado de cá mesmo. Tá do lado de cá. Isso, segura. Vira. Vira. Vira o caiaque. Primeiro pampo que você pega, Elk. Primeiro pampo, Elk. É massa demais, velho. Eu falei com ele, Elk. Fica lá e trabalha a lateral aqui todinha. Aí, ó. Resultado aí, ó. Olha o resultado aí, ó. A vara. Bebe água, varinha. Quantas libras essa vara? Dez. Libra a vara, hein. Então, esse eu vou registrar. Vai pro canal. Vou até pegar o passaguá aqui pra te ajudar logo. Meu lembre tá aqui. Pô, caldo. Caldo de aço do lembre. É pampo, tá? É pampo e pampo brabo. Para o motor agora, ó. Para o motor. Pode parar o motor agora. Sua carretilha tá apagando linha pra ele? Isso aí. O importante é isso aí. Porque se não o azol pode abrir e pode arrebentar a sua linha também. A bateria de uma acabou. Tô aqui, ó. Tirando a GoPro. Mas a outra já tá aqui já. Engatilhada. Calma, calma, calma. Deixa que ele vai cansar mais. Tá debaixo do seu caiaque. Segura. Só um, só segura. Dá, pega, tá pegado aí. Dá? Então vai, pega ali. Vai, vai. Uh, vai. Puxa. Abaixa o passaguá. Ele vai subir, você abaixa o passaguá. Vai agora. Usa a mão do passaguá, pô. Leva o passaguá nele. Pega. Ah, moleque, bom. Eu não vou querer filmar o peixe. O que é que eu falei pra você? Oh. Troquei até de GoPro pra filmar. Porque a outra acabou a bateria. Olha lá, ó. É bruto, hein? Oh. Avaria, hein? Primeiro pampo. Ó, tremendo. Olha onde que tá lá a isca, galera, ó. Ó, camarão que eu falo pra vocês lá, ó. Ovado. Camarão ovado. O pampo gosta de camarão ovado, meu amigo. Ei, qual a sensação de pegar o pampo? Tá doido, é que briga. Uma das melhores brigas que eu tinha que ver. É top. Vambora, vamos pra mais. Não sei, mas eu quero acertar nesse bequinho aqui, ó. Hum, lá dentro. Missão incumprida. Se vai agarrar, eu não sei. Sei que eu quero achar o peixe. Diga e nós compra mais depois. Opa! Entrou! Eu falei que eu queria só aquela greta lá, galera. Acho que é pampo. O tapar tá muito pesado. Eu vi também pulando. Tá querendo correr. Acho que é o Barana. Acho que é o Barana. Acho que é o Barana. É um papo monstro. Monstro! Rapaz, muito grande, velho. Deve dar uns 3 quilos. Posso dar mole aqui nas costas, não. Câmera tá ligada? Tá piscando a GoPro? É isso aí. Não adianta, a água tá suja. Vai ver nada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É grande Aê 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 Tá na mão Eu falei com você o que Elk Trabalha na pedra e na espuma Ah meu Deus do céu É hoje meu pai É hoje É hoje Elk Ô Elk É hoje meu filho O dia tá abençoado Olha isso aqui Papai do céu Obrigado papai do céu Obrigado pelo roubaro, pelo sarg Pelo pão Olha o tamanho disso aqui galera Olha lá Olha lá Olha aí E o gig Do gig caseiro Aqui ó Fizemos Ó Samir Ó o gig empenado Samir Olha a pancada disso Meu Deus do céu galera Você tá doido Posso ir embora Deixa eu limpar a câmera Deixa eu limpar a câmera Hoje foi demais Não Hoje foi demais Hoje foi demais Segurei já era Não solta mais não Eu seguro olho de boa e você eu seguro tranquilo Olha aqui Um suporte Um suporte Um suporte Um que só Aproximando da pedra que tem ali galera Deixa eu só Meus amigos Estamos aqui Caminhando pra sair É o que tá aí hoje Como é que foi a pescaria hoje Foi top Dois pampos E um charéuzinho É isso aí galera Deixa eu cair aqui na água Atrás de peixe Que a pescaria hoje promete Vamos que vamos Se inscreve no canal E tamo junto Beleza Então bora Pai